Oi gente, voltei. Vou fazer uma receitinha deliciosa de pãozinho frito que é tudo de bom. Vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara é de 200 ml, meia colherzinha de chá de sal, a quantidade do sal vocês colocam a gosto, e meia colher de sopa de fermento em pó. Misturei bem. Agora eu vou acrescentar água em temperatura ambiente até dar o ponto. Vai colocando aos poucos e vai misturando até dar o ponto. Chegou desse ponto aqui, é hora de misturar bem com as mãos. Olha só gente, ficou uma massa assim, quando tá nesse ponto, soltando das mãos, tá no ponto exato. Vou colocar aqui uma tábua e vou abrir a minha massa. Prontinho. Agora eu vou pegar e vou cortar com esse recipiente. Vocês podem cortar o tamanho e o formato que vocês preferirem, tá? Vou tirar aqui o excesso pra fazer mais. Agora eu vou pegar e vou fazer esse formato aqui, ó. Bem simples, vou fazer em todos. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar aqui no óleo quente. Coloca com cuidado pra não se queimar. Olha só gente, já ficou prontinho. É bem rapidinho. Agora eu vou colocar aqui no guardanapo pra secar. Ficaram prontinhos. Vou pegar um aqui e vou abrir pra vocês verem como fica. Olha isso gente, fica parecendo com pãozinho. Hummm, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.